Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria KINA, concurso 5538, hoje é 12 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem amigos do canal Felicidade, eu te pergunto, por que parou? Parou por quê? Sem essa vai? Converta agora mesmo os seus prêmios em créditos na plataforma e continue no game. Ao participar de nossas promoções, Sorte Play, você vai ganhar bônus nas suas conversões de prêmios em créditos, na maior plataforma online do Brasil. Isso tudo é possível só no Sorte Play. Cadastre-se grátis agora mesmo. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. Se inscreva no canal. Não sei se inscreva no canal. Não sei se inscreva no canal, mas não se esqueça. Obrigado.